Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. O ministro da Saúde, Nelson Teich, está no Rio de Janeiro para acompanhar de perto o atendimento à população no Estado. A gente vai estar vendo hospitais da esfera federal, estadual e municipal. Vai conversar com os secretários para ter um retrato melhor dos números da cidade, do Estado. E, com isso, planejar os próximos passos e ações. A gente hoje também está trazendo EPIs e respiradores para a cidade e para o Estado. E é uma oportunidade, mais uma vez, de estar com os profissionais de saúde, estar com aqueles que estão liderando e tocando toda essa luta contra a Covid do sistema de saúde. O Congresso Nacional entra na reta final de discussão da MP da regularização fundiária. 300 mil famílias podem ser beneficiadas com a medida. Muitos brasileiros que vivem em propriedades rurais ainda não possuem a escritura. A medida provisória da regularização fundiária vem para mudar esse cenário. A lei atualiza procedimentos e amplia o uso da tecnologia no cruzamento de dados para simplificar o processo de titularização das terras. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a aprovação da MP, que perde a validade este mês, caso não seja analisada. A regularização fundiária deve beneficiar cerca de 300 mil famílias instaladas em terras da União há pelo menos cinco anos. Com o título definitivo de posse da terra em mãos, pequenos e médios produtores vão poder acessar programas e políticas públicas do governo. Nós temos processos que estão parados, atolados em burocracias e em pilhas de papel há mais de 10 anos, 15 anos. A medida provisória permite que esses procedimentos novos caiam em uma era de modernidade, em que a gente faça um processo muito mais ágil, rápido, muito mais seguro, com o uso de tecnologia, com o assessoramento remoto, com o uso de imagens de satélite, e que a gente permita que a gente tenha segurança ambiental e fundiária, de fato, para entregar a essas pessoas o que elas precisam, que é cidadania, dignidade e responsabilidade para todas essas famílias que vivem e já produzem na região rural, em todas as regiões rurais brasileiras. E uma última informação. Mesmo em tempo de coronavírus, a Olimpíada Brasileira de Matemática recebeu inscrição de mais de 50 mil escolas. A data da prova ainda não foi definida. O calendário está em estudo para que todos os estudantes possam participar da competição em segurança. Então, a dica, hein? Ficar em casa e aproveitar para estudar. Tem material disponível no site. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!